Aaaaaaaah Todos se rendam a mim Se rendam a mim Todo mundo me tirava Porque eu não tinha cota Mas logo logo ficarei bilionário Bilionário Muito dinheiro Viajarei o mundo inteiro Com vários feeds A energia flui Toma! 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 Consegue? Consegue? Bestão! Vocês vão ver todo mundo que tirou Você que é tirado Você que não tem dinheiro não é chamado Lute pelo seu sonho Conquiste e corra atrás Nem que você saiba como Use o que você tem 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 filha da mãe Seja alguém na vida, lute 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 Você é ator de cinema? Você vai ficar fazendo assim Você vai ficar fazendo assim Você vai ficar fazendo assim Camelinho beba com moderação Esse aqui eu achei na rua Vou encher de moeda É o projeto Encher um pote de camelinho de moeda Pedi pra sentar de graça Ela me xingou Pilantragem Obrigado por você existir Obrigado por você existir Tchau Tchau